Salve, salve galerinha, Barber Epic trazendo mais um videozinho pra vocês Com aqueles cortes de cabelo pra você lançar nesse ano Aqueles cortes que estão no hype são tendência Então já vai deixando um like, se inscreve, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo E vamos que vamos I can never feel you while we're walking in the distance But I know that it's not reality If you are echoing around inside these parallel dimensions All alone Now I'll find you in my dreams We'll be back We'll be back We'll be back We'll be back We'll be right around A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL